Vamos sair do tubo em direção ao lado sul da Agulha de Timotinho. Oi Cláudio. Tudo bem? Fabuloso esse lugar. Lindo, lindo, lindo. Passarinhos. Um pessoal escalando ali. Acabamos de passar por esse tubo, olha que lindo. Tem a agulha lá em cima. Oi. 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 Isso é o Guilha do Medir. Coisa linda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL